Música 12 de abril de 2024. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, Caminhos da Santidade. Hoje, a Igreja comemora São Vítor de Braga, que foi um marte. Catecúmeno, antes de receber o batismo, vivia como seguidor de Cristo e abominava ídolos e a falsa divindade. Porém, certo dia, Vítor saiu para o campo e encontrou um cortejo que ia honrar a Deus a séries. Pediram então a ele que se associasse ao cortejo, ou pelo menos, se deixasse coroar com flores, como estavam todos os jovens da sua idade naquele local, naquele momento. Vítor recusou e foi levado ao tribunal, onde confessou seguir a lei de Cristo. A sua declaração foi feita com um tamanho entusiasmo que ele calou os juízes. Então, o governador mandou retalhar o corpo de Vítor com lâminas incandescentes. Mas Vítor não parava de falar a respeito de Cristo. O governador, então, mandou cortar a sua cabeça. São Vítor, rogai por nós e que você receba a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor ressuscitado seja testemunhada por você diariamente. Música Música Música